Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Ki chegou e nos salvou! Super-coelho! Simon O monstro do minhoco! Aqui, 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 aqui! Passa pra mim, Simon! Eu pego! O que tá acontecendo? Quem vai pegar a bola? Foi o Simon que jogou a bola lá! Então ele que tem que pegar! Ei, nem vem! Isso não é um bom motivo! Por que você não vai? Não, 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 não! Eu não! Eu não quero que gritem comigo! Vamos jogar um jogo pra decidir! Quem pegar a pedra azul tem que pedir a bola pra aquele senhor! Ah, não! É você, Gaspar! Mas eu não quero ir! Ah, por favor! Vocês podem ir comigo? Tá, tudo bem! Por que não fingimos que essa será uma missão para a turma do super-coelho? Legal! Nova missão! Super! Ah, sim, sim, sim! Mega! Incrível! Transformação! É um dragão! Ele parece ser muito assustador! Ele tá dormindo! Ele tá dormindo! Não podemos acordá-lo se quisermos pegar nossa bola! Ora, ora, ora! Se não é a turma dos coelhinhos pequenininhos! O que vocês estão fazendo aqui? Você vai acordar o dragão! É, se ele acordar, nunca pegaremos nossa bola! Porque ele vai comer a gente como torradas! Ah, isso realmente seria uma peninha! Hã, 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 hã! Hã, hã, hã! Shhh! Hã, 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 hã! Vê se fica quieto, tá? Hã, 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 hã! Vocês são coelhinhos ridículos! Sabiam disso? O que é isso? Quase fomos comidos vivos por causa daquele focinho catarrendo do Professor Wolf. Já sei como podemos pegar nossa bola de volta. Eu vou usar minha mega corda de pular. Sem fazer barulho. Música, maestro. Cobertor tóxico. Mas vocês nunca vão se safar dessa. Vocês nunca terão essa bola de volta. Eu achei que você ia virar a comida de dragão, Lu. Tenho certeza que o Professor Wolf vai voltar. Essa não. É outro truque do Professor Wolf pra acordar o dragão. Precisamos de um plano rápido. Um de nós vai buscar a bola enquanto os outros dois ficam de olho no Wolf. Vamos decidir com o jogo como fizemos da última vez. É, boa ideia. Impressa seu cobertor, Gaspar. Agora fechem os olhos. Quem tirar a pedra vermelha pega a bola. E dessa vez ninguém pode ficar com medo. Ah não, que injusto. Eu perdi de novo. Então rápido, Super Coelho. Vamos lá. É mais. Eu nunca vou conseguir sozinho. Claro que vai. Você consegue. Você é um super herói, Capitão Coelho. Ah, tudo bem então. Quando eu terminar a contagem regressiva, esse será o maior fogo de artifício já lançado. Dragãozinho, prepare-se para devorar alguns coelhinhos. É, mas acho que é hora de parar de incomodar a gente. Ativar corda pra amarrar o lobo mal. Não, 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 não. Está um pouco. Vamos rápido. Agora a gente tem que ajudar o Capitão Coelho. Não, não, não. Esperem. Me tirem daqui. Pode dormir, dragãozinho. Dorme sossegado. Só devolve minha bola. Por favor. Missão cumprida. Muito bem. Não disse que conseguiríamos. Olá, senhor dragãozinho. O que está acontecendo? Oi, o que vocês querem? Desculpe, senhor. Só queremos nossa bola, se não se importa. Mas é claro, garotão. Sem problema. Vai lá e divirta-se. Obrigado, senhor dragão. Ei, pessoal. Olha. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. O super-herói chegou. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Que chegou e nos salvou. Supercoelho. Simon. Não é hora de dormir. Tchum, 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 tchum. Cuidado, estamos indo em velocidade supersônica. Tchum. Tchum. Espere, por que não estão na cama? Vocês já deveriam estar dormindo a essa hora. Mas não estamos com sono, vovó. Vamos, já passou da hora de dormir. Mas não queremos dormir. Queremos brincar. Eu sei, mas você nem sempre pode fazer o que quer. Além disso, já está muito tarde. Tudo bem, vovó. Boa noite, vovó. Boa noite, meus coelhinhos. Hum, eu não quero dormir Ei, por que não brincamos um pouco mais? Depois a gente dorme Sim, 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 é só não fazer muito barulho Nova decolagem Mas, mas, não dá pra ver nada, Simon Não dá pra brincar Isso é porque não tá entrando luz Olha só, a lua desapareceu E pra onde ela foi? Ei, vamos fingir que temos que encontrar a lua perdida Legal Nova missão Negar Incrível Transformação É muito estranho o jeito como ela desapareceu Ué, por que estão chorando? Porque alguém malvado pegou a lua Foi alguém malvado? Hum, ele era grande e todo verde? Ah, sim, sim, sim E ele tinha uma carona e um focinho enorme? Ah, sim, ele mesmo Professor Wolf, foi ele de novo Não se preocupem, vamos trazer a lua de volta Professor Wolf, sai daí Sabemos que foi você quem pegou a lua Ela não é sua Devolve a lua pra gente Ela estava brilhando muito e eu não conseguia dormir Além disso, vocês sabem o que acontece quando se acorda um grande lobo mau, não sabem? Ah, não O que ele faz? O que ele faz? Ele volta a dormir, só isso Devolve a nossa lua Me deixem dormir Vamos, Capitão Coelho Modo perfuração Não podemos acordar o Professor Wolf Ela é toda minha Ela está bem ali, olha, embaixo do lençol Ah, ela é super fofa E está dormindo também Vamos, me ajude a levar o carrinho até a porta da frente O que está acontecendo? Ah, danadinha, só meu estômago roncando Ah, tá bom, Super Coelho Nana, neném, Professor Wolf Vá dormir, você e esse seu grande focinho Oh, espera um pouco, eu não tenho nenhum focinho grande Rápido, rápido Vocês não vão tirar a lua de mim Ela só atrapalha e ela me impede de dormir E eu quero dormir Ei, quer saber? Você nem sempre pode fazer o que quer fazer Oh, eu posso sim Agora pega eles, Mega Mimi Não ponham as mãos no Professor Wolf Oh, Mega Mimi é tão fofa Hora de usar o seu cobertorzinho É, é hora do cobertorzinho Cobertor explosivo Ai, 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 ai Errou, a missão falhou A missão falhou Essa é são Mega Mimi Ah, minha mimizinha Eles te machucaram Ah, não Não se preocupe, Professor Wolf Olha só, é a lua, é a lua, ela voltou Muito obrigada, turma do super coelho Fala embaixo, estrelas, ou vão acordar ela Missão cumprida Nossa missão foi super legal É, foi mesmo Ei, e que tal uma nova missão? Ah, tá bom, mas esta vez a missão será na cama Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon O super herói chegou! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Que chegou e nos salvou! Super coelho! Simon O ladrão de doces Mamãe, podemos comer uns docinhos, por favor? Claro, Simon, mas só um, senão vou ficar com dor de barriga Só um, nós prometemos! Muito bom! Ei, podemos pegar mais um pequenininho? Não, Gaspar, nós prometemos a sua mãe Venham, vamos brincar Esperem por mim! Aquele doce estava tão gostoso É verdade, aquele doce era muito gostoso Ei, e se a gente pegar mais um para nós três? Ué, sumiu! O pote desapareceu! Ai, olha, pegadas Talvez essas sejam as pegadas do Professor Wolf Ah, sim, claro! Vamos fingir que foi o Professor Wolf que pegou nossos doces E a turma do Super Coelho vai pegá-los de volta! Vamos brincar! Nova missão! Super! Aê! Mega! Incrível! Transformação! Eu adoro doces! Bem ali! Hum... Vem de longe dos nossos doces, Wolf! São meus! A gente sabia que era você! Devolve isso, seu ladrãozinho! Se você quer doces, por que não pede pra sua mãe? Não, 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 não! Sim, sim, sim! Tá bom, eu devolvo só se vocês derrotarem o meu robô! Giga Bobote! Em uma competição super mega difícil! Você nunca vai devolver eles pra gente! É, você não passa de um mentiroso! Eu? Mentiroso? Eu prometo, eu juro! E agora, o que fazemos? Nunca vamos vencê-lo! O Giga Bobote parece ser muito forte! Ei, nós somos a turma do Super Coelho! Não temos medo de nada, você sabe disso! Tá bom, combinado, Professor Wolf! Isso tudo vai ser muito divertido! Esta é a competição que vocês têm que ganhar! Giga Bobote, levante essa pedra! Sim, senhor, Professor Wolf! Ha, 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 ha! Agora quero ver vocês levantarem essa pedra ainda mais alto, seus coelhinhos fraquinhos! Super Lu, ao resgate! Vai, vai, Super Lu! Vai, vai, Super Lu! Ai, é pesado! Eu vou usar meus Super Músculos! Super Músculos! Ai, eu consigo! Tenta usar seu cobertorzinho explosivo, Capitão Coelho! Super Cobertor! Cuidado! O cobertor vai explodir! Tcharam! Cobertor explosivo! Ah, conseguimos! Conseguiram! Uau, 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 uau! Então já pode devolver os nossos doces! Ah, não! Os doces não! Eles são uma delícia! Eu vou ficar com eles! Ah, mas você prometeu! É, Professor Wolf, você prometeu! O Professor Wolf não é um mentiroso! Essa foi só a primeira fase! E foi muito fácil! Agora vocês têm que vencer a segunda etapa, o evento final! E depois disso, você vai mesmo devolver nossos doces? Eu juro pelo poder do Gigabobote que sim! Sim, mas tenho certeza que ele tá mentindo de novo! É verdade, não podemos confiar nele! E se a gente confiar nele só dessa vez? Ah, então tá bom! Combinado, Professor Wolf! Mas dessa vez é pra valer! É pra valer! Mas vocês nunca ganharão a etapa final! Vocês não correm mais rápido que meu Gigabobote! É isso que vamos ver! Muito bem, o primeiro a cruzar a linha de chegada vem ser corrida! Vocês entenderam? Entendemos, Professor Wolf! Um, dois, três! Manda bem, Gigabobote! Ei, ele saiu na frente, isso não é justo! Uau! O Gigabobote é rápido demais! Eu sou rápido demais! Vou mudar para velocidade supersônica! Robô, relâmpago, velocidade total! Somos muito pesados, não vamos conseguir alcançar ele! Não se preocupe, Super Coelho! Assinto de torno! Cobertor para Tia-Daz! Vai mais rápido, Gigabobote! Vai mais rápido! Vai mais rápido! Andar para modo super, super rápido! Velocidade máxima! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Uhul! Ganhamos! Ah, meu Gigabobote está quebrado! Eu vou ter que consertar tudo agora! Ei, vai ter que devolver nossos doces também! Ah, você acreditou em mim de novo! Eu nunca vou devolver seus doces! Ah, não! Não, peraí! Você prometeu que devolveria! Nunca mais acreditaremos em você, Professor Wolf! Ai, a minha barriga está doendo! Viu o que acontece, seu grande lobo peludo? Missão cumprida! Pegamos os nossos doces de volta! E não pegaram mais nenhum, né? Claro que não! Bom, promessa é promessa, mamãe! Palavra de super-herói! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super-coelho! Simon! A árvore de espaguete! Bobô! 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 O que vamos jantar esta noite? Hum, uma bela sopa de abóbora! Mas não gostamos de sopa de abóbora! Não é gostoso! Ah, mas vocês nunca comeram! Antes de dizer que não é gostoso, tem que provar, meus coelhinhos! Mas dá pra ver que é nojento! Eca! Ah, para! Vocês vão ver! Aposto que vão adorar! Eu acho que eu nunca vou adorar sopa de abóbora! Nem eu! Eu nunca vou gostar de sopa de abóbora! Não se preocupe, Gaspar! Dá pra substituir a abóbora por essas abobrinhas deliciosas! Hum, eu acabei de plantar um monte de sementes! Não seria legal se a gente pudesse plantar alguma coisa diferente de abóboras ou abobrinhas? Ah, como uma árvore de salgadinho! Ah, é! Ou melhor ainda, uma árvore de espaguete! Ah, eu adoro espaguete! Ei! Ei, Gaspar! E se fingirmos que estas são sementes de espaguete? Boa ideia! Mas temos que fazê-las crescer super rápido! E esta é uma missão para a Turma do Super Coelho! Nova missão! Ah, é mega! Incrível! Transformação! Rápido, Capitão Coelho! Plante a semente de espaguete! Pistola da água ajustada para regador! Ei, mas esta não era uma semente de espaguete! Era só uma semente de abóbora gigante! Peraí um pouco! Aposto que esta aqui é uma semente de espaguete! Eu já não tenho tanta certeza assim! Uma árvore de espaguete de verdade! Vem, vamos lá, Gaspar! Vamos subir até o topo! Nham, nham, nham! Espaguete delicioso! Professor Wolf! O que é que você está fazendo aqui? Está na hora do meu jantar! E eu adoro espaguete! Pode parar com isso, seu lobo comilão! Para de comer o nosso espaguete agora mesmo! Mas nem é seu espaguete! Eu não estou vendo Super Coelho ou Capitão Coelho escrito nele! Mas esta é a nossa árvore de espaguete! Lá, 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 lá! Não te escuto! Lá, 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 lá! Não te escuto! Por que você não vai contar a sua própria árvore de espaguete? Ah, o que você disse? Eu não ouvi nada! Ele disse que essa árvore é nossa! Ei, não! Adeus, Coelhinhos Engraçadinhos! Supernave Espacial! Devolva o nosso espaguete! Ah, vai! Mais rápido, mais rápido! Vamos mais rápido! Mega mão! O espaguete é todo nosso agora! Adeus, Professor Wolf! Ah, é? Eu tenho uma supernave também! Uma nave gigantesca! Isso é meu! Muito obrigado! Não! Esse espaguete é nosso! Cobertor Explosivo! Ah, não! Nosso espaguete! Ah, e olha o que vocês fizeram! Eu não gosto de abóbora! É super nojento! É, mas você nunca deveria ter pegado nosso espaguete! É, e sua mãe nunca te disse que você tem que provar antes de falar que não é gostoso? Ah, claro! Porque você, Super Coelho, já provou abóbora, não é mesmo? Ah, bom, eu... Ah, não! Eu sabia! Tem medo de provar abóbora! Tem medo de provar abóbora! Não tem um não! É você que está com medo! Não, não, não! Ele não admite! Então é assim que vai ser! O primeiro a comer abóbora é o vencedor! Eu ganhei! Isso é nojento! Eca! Eu nunca, nunca vou provar abóbora na vida! Missão cumprida! Simon, Gaspar, hora do jantar! Sabe de uma coisa? Essa sopa de abóbora tá ótima! É, essa sopa é quase tão gostosa quanto o espaguete! Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super Coelho! Simon! O monstro na banheira! Ei, Gaspar! Tem um tesouro bem no fundo da banheira! Deixa eu ver, Simon, deixa eu ver! O tesouro tá protegido por um povo super-assustador! Ah, não tem graça, Simon, você me assustar assim! Cuidado, ele tá fugindo! Essa não é o povo! Ele tá tentando nos engolir! Rápido, temos que transformar! Nova missão! Mega! Incrível! Transformação! Onde estamos, Simon? Uau! Ah, um baú do tesouro! É um tesouro de pirata? Ah! Não seja tão medroso, é só um caranguejo pequenininho! Ah, ah, ah! Esse povo é gigante! Ei, ei, você também tá com medo do Super Coelho? Ah, ah, não, não mesmo! O Super Coelho não tem medo de nada! O que ele tá fazendo? Eu não sei, mas não tenha medo! Nós vamos sair daqui! Ei, mas espera, não tô com medo! A saída daqui é pelo outro lado! Temos que passar pelo polvo! O quê? Mas ele vai ver a gente! Então temos que ir em velocidade supersônica! Ah, ou eu poderia jogar meu cobertor Super Tóxico nele! Ideia incrível, Capitão Coelho! Cobertor Tóxico! Rápido, Capitão Coelho! Tá, mas cadê você? Super Coelho! Eu tô aqui! Me dá sua mão! Ah! 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 E agora? Você tá com medo agora? Ah, não, não, Gaspar! Ah, talvez um pouquinho! Ah! Ele vai comer a gente! Não vai não, porque eu vou usar a minha pistola d'água! Essa não! Eu perdi minha pistola d'água! O que vamos fazer agora? Olha, ele não tentou comer a gente! Gaspar, olha! O tentáculo dele tá preso numa armadilha! Coitado, aposto que dói muito! Não se preocupe, vamos salvá-lo! Ei, o que você tá fazendo agora? Vamos lá, vamos descobrir! Super Mega Capacete! Pobre polvo! Olha, tem armadilhas por toda parte! Temos que ajudá-lo! Ah, o que é isso? Minha armadilha funcionou! Eu peguei o polvo! E o tesouro é do Professor Wolf agora! Essa não! É o Professor Wolf de novo! Temos que impedir de pegar o tesouro! Vamos, Capitão Coelho! Você solta o polvo e eu cuido do professor! O tesouro é todo meu! Olá, Professor Wolf! Ah, Super Coelho, você... O que está fazendo aqui? Você sabe que não é fácil se livrar de mim! Espera um segundo e veremos isso! Você não me pega! Ah, assim é facinho! Volte aqui! Ah, então você está com medo, não é, Coelhinho? Eu aposto que é porque você está sozinho, não é mesmo? É muito fácil caçoar das pessoas quando elas estão com medo! Mas você e esse seu focinho grande não entendem isso! E se quer saber, eu não estou sozinho! Isso vai te ensinar a não caçoar dos outros! Seja legal comigo, polvinho lindo! Uau, esse tesouro é super mega lindo! É, e nós recuperamos ele! De nada, Sr. Polvo! Você foi super corajoso, Capitão Coelho! E me desculpa, eu não vou te assustar de novo, tá? Mas o que vocês fizeram, crianças? O chão está todo molhado! Não fomos nós, mamãe! Foi o nosso amigo povo que espalhou toda a água! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super-coelho! Simon! O submarino do Professor Wolf! Olha, Gaspar! Esse é o botão que lança os foguetes e essa é a alavanca de decolagem! Que incrível! E eu posso pilotar! Preparar! Decolar! Essa não! A nossa nave espacial! Ah, ela está quebrada agora! Ah, isso é tão injusto! Oceano, você é malvado! Ei, por que não fingimos que foi um vilão que arrastou ela para o mar? E essa é uma missão para nós, Gaspar! Não, não vai dar certo! Nunca mais vamos encontrar nossa nave! Claro que vamos! Temos que procurá-la! Não podemos desistir! Nós nunca desistimos! Hum, tudo bem! Então é hora de começar! Nova missão! Nova missão! Mega! Inscreva-la! Incrível! Transformação! Mega capacete! Vamos lá! Ei, Super Coelho! Olha ali nossa nave espacial! Ah, é aquele grande picles verde do Professor Wolf de novo! Segure-se em mim, Capitão Coelho! Vou ativar o anzol! O quê? Meu alerta de Super Coelho! Esses coelhos conseguiram me encontrar? Hora de agitar as coisas! Apertem os cintos de segurança! Segura firme, Capitão Coelho! Ah, eu não acredito! Vocês não soltaram ainda! O quê? Peraí, é você quem tem que soltar nossa nave! Isso mesmo! Ela não é sua! Ah, isso nem está mais divertido, seus perdetores! Se não largarem essa nave espacial, ninguém vai ficar com ela! Nossa, é aquele peixe enorme! Ei, peixinho bonitinho, é hora de jantar! Não, 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 não! Temos um gosto horrível! Ah! Vocês nunca vão sair da barriga dele! Tchauzinho, coelhinhos! Ah, é meio estranho, dentro da barriga tinha um peixe! Mas é legal! É, mas eu quero ir pela casa! Você acha que algum dia sairemos daqui, Super Coelho? Não se preocupe, Capitão Coelho! Podemos pedir a ele! Peixe! Pode abrir a boca e nos deixar sair, por favor! Ei, peixinho! Está ouvindo? Nos deixe sair! Eu sabia! Nunca vamos sair daqui! Nunca! Capitão Coelho não vai começar a ficar empurrado agora, né? Um super-herói nunca desiste! Mas, mas eu estou com medo! Não tenha medo, você está seguro comigo! Vou fazer ele abrir a boca com a minha pistola d'água, Capitão Coelho! Ah, oh, oi! Ei! É fofinho! Uou! O que aconteceu? Não está funcionando! Ei, ei! E se jogar no cobertor tóxico? Ah, boa ideia! Vai feder tanto que ele vai ter que abrir a boca! Traz, traz, Super Coelho! Ele vai explodir! Uou! Ué, que coisa fedora, hein? E é verdade! É igualzinha as meias do Professor Wolf! Ah! Ei, é isso que precisamos fazer! Vamos fazer ele rir para que ele nos cuspa! Isso aí! Vamos fazer cócegas nele! Boa ideia, Capitão Coelho! É hora da cóceguinha! Continua! Ele precisa rir bastante! Ei, conseguimos! Ah! Ah, essa não! Me tirei daqui! Saia dessa sozinho! Nave espacial recuperada! Missão cumprida! É, você estava certo! Nunca devemos desistir! Crianças, hora do lanchinho! É! E dessa vez, não se atreva a levar nossa nave espacial! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super-coelho! Simon! Não mexa com o gato! Ei! 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 Espera aí! Ai, gatinho! Deixe esse pássaro em paz! Vem com a gente, Lu! Vamos deter ele! Deixa ele em paz! Para de perseguir ele! Isso aí! Conseguimos! Ai, não! Olha! Agora ele está com medo de descer! Deixa ele! Ele não deveria ter perseguido o pássaro! Ah, gente! Não podemos deixar ele lá em cima assim! É, mas a culpa foi dele! Porque ele foi pegar o pássaro! Ele vai aprender uma lição! Não vai! Olha! Ele está tremendo e com muito medo de descer! É, você está certa, Lu! É verdade! Ele parece muito assustado! Vamos fingir que essa é uma missão para a turma do Super Coelho! Vamos salvar o gatinho! Nova missão! Super Ipa! Mega! Incrível! Transformação! Não se preocupe! Nós vamos te salvar! Ah, é o Professor Wolf! É ele de novo! Eu vou treinar esse bichinho e ele fará tudo o que eu mandar! Ei, parado aí! Deixa ele em paz! Ele é meu agora e eu vou ficar com ele! Solta esse gatinho agora mesmo! Ai, 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 ai! Minha capa! Eu, eu fiquei preso! Como a gente vai pegar ele? Super nave espacial! Ah! Super nave espacial! Ainda não! Super canhão de batata podre! Mega batata! Rápido, rápido! A batata podre não vai aguentar muito tempo! Ah, minha capa! Ficou preso de novo! Se acalma! Nós vamos te soltar, Capitão Coelho! Cuidado! Estão para arrastar! Ops, desculpa! Ah, tudo culpa do Professor Wolf! Ele vai pagar por isso! Espera a gente, Capitão Coelho! Senta, gato, senta! Para com isso e me escuta! É você quem vai parar com isso, Professor Wolf! O que é isso? Como vocês conseguiram entrar aqui? Vocês nunca desistem! Não, Ken! É principalmente contra um vilão malvado como você! Solta ele! O gato não é seu! Ah, o gato é meu, sim! E está totalmente sob meu comando! Pega eles, seu gato roxo! Ah, não, eu não! Eu não! Eles são os vilões! Socorro! Socorro! Isso é para você aprender, seu lobo malvado! Isso mesmo, Capitão Coelho! Ele nunca deveria ter capturado o gato! É verdade que o Professor Wolf é muito malvado, mas isso não é motivo para não ajudá-lo! O quê? Sem chance! Tchau! Eu não vou salvar o Professor Wolf! Não vou ajudar a salvar aquele lobo de focinho grande! Meu focinho não é tão grande assim! Tem certeza que devemos ajudá-lo? Tenho sim! Porque afinal não somos malvados! Somos super-heróis! Você está certo! Vamos lá! Ah, eu tive uma ideia! Mega-bumerangue! Mega-bumerangue! Professor Wolf, pegue a corda! Ah, obrigado! 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 Mais alto! Mais alto! Ei, gatinho! Pode parar de irritar todo mundo agora! Não, não! Para com isso! Ou eu vou usar meu cobertorzinho super-tóxico! Venha, me siga agora! E seja bonzinho, tá? Obrigado! De nada, Professor Wolf! Seja bonzinho também, tá? Ah, sim, sim, sim! Serei super-bonzinho! Eu até vou... Capturar todos vocês! Que falta de sorte! Ha-ha! Você nunca vai aprender, né? Ainda bem que você não é esperta! Não pegou a gente! Não pegou a gente! Na-na-na-na-na! Missão cumprida! Não, peraí! Não faz isso de novo! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super-coelho! Simon! Super-hyper-geleia de maçã! Eu vou te pegar, Simon! Esses biscoitos parecem super-gostosos! Eu também quero um... Ainda tá com você, Gaspar! Eu vou te pegar, Simon! Eca! Que nojento! Que coisa mole! Todas as maçãs caíram! Vamos! Temos que contar ao vovô! 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 Mas quem comeu todos os biscoitos? Ah, vovô! Estamos procurando você! É, olha! Todas as maçãs caíram das árvores e estão todas moles agora! É! Isso porque já estão bem maduras! Temos que pegá-las agora pra fazer geleia de maçã! É, legal! Pode deixar! A gente faz isso, vovô! Ah, Elvis, seu malandrinho! Aposto que foi você que comeu os biscoitos! Ei, Gaspar! Você viu a cara do vovô? Devíamos ter dito que foi a gente que comeu os biscoitos! Ah, sim! Mas eu tenho medo que o vovô fique bravo! Ah! Ei, cadê as maçãs? Você acha que alguém pegou? Bom, temos que descobrir quem! E essa é uma missão para a turma do Super Coelho! Nova missão! Ai, mega! Incrível! Transformação! Uau! E como vamos encontrar o ladrão? Espera, vou ativar meu relógio buscador de maçã! Maçã, maçã, maçã... Eba! Ele achou onde elas estão! Uau, professora Wolf! Ei, essas maçãs são nossas! É, devolve elas pra gente! Cobertor tóxico! Obrigado! Precisamos delas para a nossa geleia! E você não vai comer nadinha dela! Missão cumprida! Ei, por que vocês estão sendo ruins comigo? Essas maçãs nem eram para mim! Ah, tá bom! Isso não é verdade! Mas é sério! Eu preciso delas para o meu gigabobote! Ele só funciona com geleia de maçã e eu não tenho mais nada! Hã? Por favor, eu preciso muito da geleia de maçã! Boa! Ah, seus coelhinhos, vocês são tão malvados comigo! Adeus, meu amigo gigabobote! Ah, desculpa, professor Wolf, a gente não sabia! E olha aqui, nós não somos malvados! É, somos caras legais! Somos super-heróis! Ah, vai! Para de chorar! Vamos ajudá-lo a fazer geleia de maçã para o seu gigabobote! É mesmo? Ah, vocês são super-hiper-legais! Pobre gigabobote, não se preocupe! Vamos fazer uma bela geleia de maçã! Ah, vocês são tão legais! É, vamos colocar todas as maçãs na panela! Peguei vocês! Ah, não! Me solta, me solta! Enganei vocês! Ah, como eu sou esperto! E a panela não é para as maçãs! É para vocês, seus coelhinhos! E pensar que fomos legais com você! Ei, vocês vão ficar ótimos nadando na minha panelona agora! Estou caindo! Ah, o gigabobote! O gigabobote não consegue levantar! Reinicie a Mega Mini! Vocês me pagam por isso! Errou! Errou de novo! Você não acerta! Nanananananana! Hum, quero ver vocês rirem quando eu levantar o gigabobote! Ah, não, não! Não podemos deixar ele levantar o robô! Deixa comigo o super-coelho! Cobertor explosivo! Cuidado, professor! Ah, devolver ao remetente! Ah, como você se sente agora, lobo malvado? Ah, vai, eu só estava brincando! Eu quero fazer geléia de maçã com vocês, mas primeiro me tirem daqui! Sem chance! Não confiamos mais em você! Você deve sempre falar a verdade! Então pare de ser mentiroso, seu grande lobo mal! É! Crianças! Foi a vovó que pegou todas as maçãs! E ela fez geléia de maçã com elas! Vamos lá dentro! Vovô, temos que te contar uma coisa! É, desculpe, vovô! Foi a gente que comeu os biscoitos! Ah, seus malandrinhos! E eu coloquei a culpa no Elvis! É com ele que vocês deveriam se desculpar! Desculpa, Elvis! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Que chegou e nos salvou! Super-coelho! Simon! O novo super-herói! Cuidado, Gaspar! Chute super-sônico! Essa não! Tem uma aranha enorme aí! Ai, ai, ai! Como vamos pegar nossa bola agora? Ei, por que não fingimos que esta é uma missão para a turma do Super-coelho? Mas, mas, mas! Isso é super-hiper-perigoso! Por que não chamamos o Ferdinand para brincar com a gente? Isso aí! Ótima ideia! Nós três vamos conseguir! Ferdinand! Ferdinand! Ai, e aí, pessoal! Você quer brincar com a gente? Temos uma super-missão! Com uma aranha muito assustadora! Ah, não dá! Eu tenho que ir no dentista! Pronto, Ferdinand! Vamos indo! Ah, deixa pra lá! Nunca vamos conseguir completar essa missão só nós dois! Claro que vamos! Temos que recuperar a nossa bola! Nova missão! Ah, é! Mega! Incrível! Mega transformação! Mega transformação! Puxa vida, puxa vida! Essa aranha é grande demais! Nunca vamos passar por ela! Ah, não, 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 não! Ela é muito grande! O quê? Tá, olha só! Eu cuido da aranha e você vai pegar a bola, tá? O quê? Eu entrar sozinho no buraco daquela árvore? Ah, não, 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 não! Ah, meu nome é Super Lobo! Talvez eu possa ajudar vocês! Ah, oi! Ah, eu sou o Super Coelho! E eu sou o Capitão Coelho! Acabamos de achar outro gererai! Ele pode ficar num lugar super verde! Ah, tá, tudo bem! Então, essa aranhazinha de nada tá assustando vocês? Isso é normal! Vocês são tão pequeninos! Deixa que eu resolvo isso! Ei, isso é meio estranho! Você usa os mesmos óculos do Professor Wolf! Ah, não, não, não! São diferentes! Você conhece o Professor Wolf? Ah, sim! Claro que sim! Quem não conhece o Professor Wolf? O vilão mais inteligente do universo! Mas o Professor Wolf não é nem um pouco inteligente! Hum, tá bom! Eu vou cuidar da aranhazinha, está bem? Tudo bem! Aí eu e o Super Coelho podemos pegar nossa bola! Vamos, aranha! Pode vir! Eu não tenho medo de você! Rápido, vamos lá, Capitão Coelho! Um monte de pata peluda! Pode vir! Você não me assusta! Ah! Aranha boazinha! A bola tá bem aqui! Essa foi muito fácil! Mas o que você está fazendo, dona aranha? Ah, não, não, não! Não faça isso! Socorro! Vem que os amarrem daqui! Deixa ele em paz, sua aranha feia! Cobertor tóxico! Isso é tão fedido, mano! Mas eu ajudei vocês, não ajudei? Seus coelhinhos irritantes! Então, eu posso me juntar à sua turma de super-heróis? Ah, sim! Seria ótimo se você se juntasse à nossa turma! Ah, eu só vou falar uma coisinha com o Capitão Coelho! Tá bom! Você não acha o Super Lobo um pouco estranho? É, eu vi! Ele não é tão forte quanto o Super Fred, mas ainda assim ele é legal! Ele tentou ajudar a gente! Tá bom, então! Pra você se juntar à turma do Super Coelho, você tem que passar num teste! Ah, sem problemas! Ótimo! Vem com a gente! É isso! Seu teste, Super Lobo, é desafiar o Professor Wolf para um duelo! Ah, o quê? Veja só! Isso é muito fácil! Uhul! Professor Wolf, você é um lobo feio! Eu não sou! Eu não sou! Eu não... Sua vez! Vai lá, faz igual eu! Professor Wolf, você tem um focinho verde grande! Eu não tenho um focinho grande! E agora eu vou ensiná-los a serem educados com o Professor Wolf! Eu já sabia que era ele! Então o Super Lobo era mesmo que o Professor Wolf? Se o Super Ferdi estivesse aqui, derrotaríamos ele fácil! Ei, por que não fingimos que ele tá aqui? Joga seu mega relógio perto do Professor! Super Ferdi, pode vir nos ajudar? O quê? O Super Ferdi tá aqui? Onde ele tá? Ah, Titi! Ah, 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 ah! Vocês me enganaram! Super Bolinhas! Ah, 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 ah! Obertor é tóxico! Ah, não! Isso de novo não! É! Missão cumprida! E aí, galera? Acabei de voltar do dentista. E adivinha, Ferdinand? Tentamos substituí-lo. Mas acontece que você é insubstituível. Prontos para uma nova missão? Sim! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O super-herói chegou! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! O que chegou e nos salvou? Super-coelho! Simon! Uma missão para o Super-Elvis! Gaspar, onde está o seu cobertor? Eu não sei, Simon. Eu acho que perdi ele pra sempre. Ah, claro que não. Não se preocupe, coelhinho. Talvez esteja no banheiro. Levou quando foi escovar os dentes. Eu vou olhar. É, mas eu tenho certeza que não está lá. Ah, só sei que eu perdi. Eu já sei quem pode nos ajudar a achar seu cobertor. Ah, é? Quem? O Super-Elvis! Assim é verdade! Elvis! Elvis! Temos uma missão pra você! É, com seu super-nariz você vai achar meu cobertor. Uhul! O Super-Elvis está pronto pra ação! Nova missão! Nova missão! Aê! Mega! Incrível! Transformação! Vai, Elvis! Pareja e ache o cobertorzinho. Não, meu cobertorzinho não estava enterrado na terra. Vamos, use seu nariz! Meu cobertor tem o meu cheirinho. Para, porque isso faz cócega. Ei, espera a gente! Ah, ah, um, um. Ah, ah, um, um. É a Mega Mimi, a ursa do Professor Wolf. Vamos procurar em outro lugar. Ah, não, não é por aí, não. O quê? A turma do Super Coelho. Vocês capturaram o Professor Wolf. Uhul! Devolvam ele! Ah, ah, ah! Não, Mimi! Para com isso! Nós não fizemos nada! Ah! Ah! Para com isso! Bom trabalho, Elvis! Boa, boa! Devolvam o Professor Wolf! Não pegamos ele! Nós não fizemos nada com o Professor Wolf! Ah, 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 ah! Ah, eu te entendo! Eu perdi meu cobertor! Temos que ajudá-la, Super Coelho! Ah, o quê? Olha como ela está triste! Estou com saudade! Ah, pobrezinha! Tudo bem, Capitão Coelho! Vamos ajudá-la! Para de cavar o chão! Aqui, cheira a meia do Professor Wolf! É, eu concordo! Elas são bem fedidas! O Professor Wolf tem um cheiro tão bom! Vai, encontre o Professor Wolf agora! Farei de Super Elvis! Espere por mim! Ah, ali está o Professor Wolf! Muito bem, Elvis! Como você conseguiu cair nesse buraco? Você caiu na nossa armadilha! Pois é, eu fiz essa armadilha para pegar o Super... Ah, então esse buraco era para mim, né? Isso vai te ensinar uma lição, Lobo Mau! Na-na-na-na-na-no! Que bobinho! Na-na-na-na-na! É tudo culpa sua! Se não estivesse por perto, eu não teria que fazer essa armadilha! E não teria caído nela! É isso! Vamos, Capitão Coelho! Super Elvis, vamos embora agora! Ah, não, não, não! Me ajudem, por favor! O Professor Wolf nunca vai sair do buraco! Olha o Super Coelho! A Mega Mime ainda está triste! Vamos, temos que ajudá-la! Ah, e ainda por cima temos que ajudá-la a sair da armadilha! Sem chance! Tá, tá bom! Só que como vamos fazer isso? Com o Super Elvis! Isso mesmo, ele pode cavar um túnel! Ativar a porta Super Mega Turco! Vai, Elvis, vai! Vai, Elvis, vai! Muito bem, Elvis! Professor Wolf! Oh, obrigado, Mega Mime! Você tem que agradecer à turma do Super Coelho! Oh, perfeito! Eu sei exatamente como agradecê-los! Ah, o meu cobertor! Foi você que pegou! Foi! Eu tenho que admitir que não foi muito legal! Aqui está! Ah, pensando bem? Não! Ele vai me jogar naquele buracão! Pistola d'água, ativar a porta! Ai, minha cabeça dói! Bem feito! Missão cumprida! Vovó, achei meu cobertor! Ah, isso é maravilhoso! E como vocês acharam? Foi focinho com Super Elvis! Uh, uh, uh!